Música Nas reportagens especiais desta semana você acompanhou depoimentos de testes e atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Artística e a realização de eventos teste preparatórios para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Você acompanhou também o projeto Brasil Vale Ouro e a história do judoca Rafael Silva. Agora vamos rever os depoimentos de atletas e de técnicos da Seleção Brasileira de Ginástica Artística sobre a preparação da modalidade para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Música A gente tem hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma história diferente dentro do Brasil. do esporte. Você está vendo uma mudança na cidade, que a gente jamais faria se não fossem os Jogos. Então para o Rio de Janeiro foi um negócio sensacional, porque a gente vai ter um parque olímpico desse. Acho que não vai existir um lugar tão adequado para que os atletas treinem. Todo brasileiro sonha em competir em umas Olimpíadas, ainda mais umas Olimpíadas em casa. Acho que vai ficar marcado na vida de todos os atletas e também de todas as pessoas. Essa torcida do brasileiro bem calorosa e, se der tudo certo, trazer umas medalhinhas também para o Brasil e também pessoalmente. Música Sem suor, sem você trabalhar, você não consegue um objetivo. Eu treino de segunda a sábado, de manhã e de tarde. A minha maior conquista, se Deus quiser ganhar uma medalha na Olimpíada e no Mundial. Música No esporte que você tem que treinar duas vezes por dia, de segunda a sábado, quase sete, oito horas às vezes de treino por dia, você imagina que se você tiver que trabalhar, fazer alguma coisa, isso é inviável. Então, ele passa a ser um trabalho, é uma profissão. Tem a Bolsa Podio. A gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele precisa de incentivo. Se não tiver incentivo, ele não consegue se sustentar no esporte, não consegue fazer algumas vezes algumas viagens, comprar suplementos, aparelhos. Então, esse incentivo acaba ajudando para você elevar a sua performance e conseguir dar bons resultados. Eu tenho um bolso atleta, mais ou menos, eu acho, uns dois ou três anos. É muito importante, né, porque tem ginásticas que usam protetor de punho, eu uso protetor de pé para fazer paralela, para quando bater e não machucar, a gente usa magnésio. Essas bolsas deram a possibilidade dos atletas de viverem como profissionais do esporte. Eu acho que isso foi o que fez a ginástica dar esse saldo, com parceria do governo do Estado e o governo federal. O Ministério dos Esportes. A sensação das Olimpíadas de Londres de trazer um resultado excelente, medalha de ouro, é maravilhoso, né? É uma sensação de dever cumprido. A gente conseguiu fazer um bom trabalho e trazer esse resultado para o Brasil. Não foi só eu que conquistei. Teve o trabalho do meu técnico, trabalho de nutricionista, psicóloga, médica, estrafeuta. É um conjunto de pessoas que também conquistaram esse resultado. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Agora vamos acompanhar nesta reportagem a preparação do Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Com a realização de eventos testes e a avaliação das instalações. O Rio de Janeiro já começou a sentir o gostinho dos Jogos Olímpicos. Em agosto, os eventos testes agitaram a cidade maravilhosa. É a contagem regressiva. Para lembrar que falta somente um ano para recebermos a maior competição esportiva do planeta. Até maio de 2016 serão 44 competições esportivas, sendo 34 olímpicas, 6 paraolímpicas e 4 mistas. Com a participação de mais de 7.800 atletas. As provas estão sendo uma oportunidade para o Comitê Organizador dos Jogos testar as áreas de competição. Além de equipamentos, como o sistema de resultados. As competições também ajudam a integrar os organizadores e treinar as equipes que vão trabalhar nas instalações. 16 mil voluntários devem participar da operação dos eventos. Obrigada, tá? Se para alguns o evento é um teste, para outros ele vale muito. Em alguns casos, como a ginástica e o triatlo, as competições vão servir para classificar atletas para as Olimpíadas do Rio 2016. Para o badminton, o tiro esportivo e o atletismo, por exemplo. Os atletas vão poder somar pontos para atingir marcas para os Jogos. Ao todo, serão 12 eventos nessa primeira onda, que vai até o dia 11 de outubro. Outras duas ondas de eventos teste estão programadas até maio de 2016. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.esporte.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Os eventos teste realizados no Rio de Janeiro são etapas fundamentais na preparação para os Jogos de 2016. Nesta reportagem que vamos rever, atletas e moradores deram suas opiniões sobre esses eventos. Eu estou preparado para receber esse evento e os Jogos. Um calor humano, uma torcida que com certeza me levou naqueles momentos mais difíceis. E isso eu achei muito legal. Quando tem um evento desse aqui, a gente tem que valorizar. Para a gente foi tudo maravilhoso. Eu não tive problema nenhum. Não teve nenhum impacto desfavorável, porque teve muita publicação na imprensa sobre as modificações de trânsito. Muito bem orientada na travessia, para pegar as pistas certas. Não vi risco em hora nenhuma durante a prova. Os currais para a passagem de pedestre estavam controlando muito bem, então a gente não teve problema nenhum. Tudo muito fechado, sinalizado, então foi maravilhoso. O Rio de Janeiro está preparado para receber uma Olimpíada muito bem. Porque até agora eu só recebi elogios de todos os colegas de fora que vieram competir aqui. Eu acho que a Lagoa sim está preparada para receber um evento desse esporte. Está provando que o Rio de Janeiro pode receber todos esses atletas. Nós estamos muito satisfeitos, os atletas estão muito satisfeitos, o que é fundamental para a gente. Eu acho que a gente está fazendo um excelente trabalho junto com todos os nossos parceiros, cidade, estado, governo federal. A cidade está funcionando muito bem com o evento acontecendo, não é um evento simples. A gente testa aproximadamente 26 áreas funcionais. Departamentos do Rio 2016. A gente tem que fazer um teste um pouco mais parecido com o que vai ser nos jogos aqui no caso do Remo e do Ipí. Todo mundo está testando, cada um, a sua área, para que tudo corra bem no ano que vem. Então, teve todo o processo de medição dos barcos, verificar que todos estejam dentro das tolerâncias, das medidas permitidas. E aí, depois, é feita uma velejada de teste. Um, três, dois, um. Está sendo sensacional, está tudo fantástico. Recebemos todas as informações através da imprensa, redes sociais, como o evento, principalmente do ciclismo, que iria mudar muito os itinerários, a função das ruas propriamente de ir, durante o evento teste de hoje. Para o Rio de Janeiro como cidade e o Brasil, os jogos são muito bem-vindos e vai mudar também a cara da cidade como do Brasil, mundo afora. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br O tema desta reportagem que vamos rever foi o projeto Brasil Vale Ouro, que trabalha o esporte como uma ferramenta de transformação humana e a implementação de uma cultura de paz e cidadania. O programa de esporte para o Brasil Vale Ouro segue a definição da ONU, que trabalha o esporte hoje como uma ferramenta de transformação humana, social, implementação de uma cultura de paz e cidadania. Acontece aqui na área de Deodoro, onde está acontecendo toda essa movimentação para a Olimpíada. O programa é gratuito, tem o incentivo do Ministério dos Esportes e para estarem aqui eles têm que estar na escola. Seus responsáveis são atendidos, muitos trabalham. O programa hoje dá um norte a esses pais e vem no programa uma possibilidade dos filhos estarem ocupados e bem ocupados. Meu filho tem oito anos, faz parte do esporte na categoria Judô aqui no Brasil Vale Ouro. Para mim está sendo muito gratificante porque é de graça, o que é de suma importância. Ele está rendendo como aluno, ele está rendendo como ser humano, ele está tendo disciplina, está organizado, está dormindo bem, está respeitando todo mundo. Graças a Deus, para mim é assim, a tendência só é melhorar. Eu acho ótimo para as crianças, até porque é dentro do bairro, então o deslocamento é muito fácil. Eu acho que o projeto é muito importante, principalmente porque é gratuito, é muito bom para as crianças da comunidade. Nós atendemos 320 crianças nas modalidades de futebol e atletismo e mais 200 na área de judô. A gente tem aqueles meninos que chegam a ter rendimento esportivo e tem talvez essa dimensão de viver no esporte como atletas profissionais. E tem aqueles que querem estar no esporte, não como atletas profissionais, mas como profissionais que lidam com esporte. A gente tem alunos nossos que estão na faculdade de educação física, tem essa perspectiva de crescimento profissional e pessoal. A gente tem meninos aqui que chegaram dentro do movimento de tráfico de drogas, que não estavam na escola e que a partir do nosso programa foram estimulados a voltar para a escola. E hoje não estão mais no movimento que estão treinando aqui diariamente e que a gente continua dando esse apoio. Eu não gostava de estudar, fazia muitas coisas erradas, mas à frente eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito. Eu me trouxe aqui no projeto, me apeguei, gostei e estou aí até hoje. Não pretendo parar, o atletismo agora na minha vida é tudo. Hoje eu estou um ano no atletismo, aprendi coisa certa, amizade nova, me ajudou muito. E eu tenho que agradecer muito o esporte e as pessoas também que me ajudaram. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Para encerrar, vamos rever a reportagem com Rafael Silva, judoca, medalhista de bronze em Londres 2012. Eu comecei fazendo judô lá no Paraná, numa cidadezinha do interior que se chama Rolândia, que fica próxima à Londrina. E iniciei por hobby, né, como todo mundo, né, e aí fui gostando de competir. Quando eu estava lutando um brasileiro, os Jogos da Juventude do Brasil, que era um evento que acontecia lá em Brasília, um professor de São Paulo me convidou a fazer um teste no Projeto Futuro, que é um projeto do Governo do Estado de São Paulo, e eu decidi mudar para São Paulo, começar a fazer faculdade lá. Eu tinha de 17 para 18 e comecei a praticar judô com 15, e estou lá em São Paulo até hoje. Treino de segunda a sábado, duas vezes por dia, é bastante intenso, né, tem que treinar muito, e tem todo um planejamento nutricional, junto com o preparador físico. Hoje, a Confederação, o Comitê Olímpico, ele oferece uma equipe multidisciplinar que te ajuda nesse quesito, e eles se conversam, né, para ver o que é melhor para o atleta. Então, eu acho que isso faz muita diferença. O esporte de atendimento, ele acontece no detalhe, né. Acho que todos os países treinam muito, mas aquele que treina com uma melhor qualidade, de uma forma mais detalhada, é o que vai conseguir subir no pódio. A medalha olímpica foi a realização de um sonho, né. Você treina a sua vida inteira pensando muito nessa competição. Eu treinava lá no projeto, tinha as imagens de todos os medalhistas na parede lá. Então, sempre foi minha motivação correr em busca de uma medalha olímpica. Quando eu consegui ela, foi uma satisfação muito grande, para mim, para as pessoas que estavam junto comigo nessa luta, nessa caminhada. E foi muito bom, né. Mas, aí depois na medalha, eu acho que você tem que continuar motivado. Eu acho que se você ganha uma, por que não ganhar mais uma? E vale muito a pena. Eu não tinha medalha de mundial, eu fui correr atrás em busca de uma medalha mundial. Então, é uma competição importante que te dá uma certa certificação também de tudo que você fez, tudo que você treinou, valeu a pena. E você conseguiu essa medalha que te faz ser reconhecido também, né. E te faz virar um exemplo para os outros judocas, os outros esportistas. Eu acho que a medalha é mais isso, assim. Eu acho que a conquista da medalha ali, o final da luta que você está disputando a medalha, é a... Eu acho que é o ponto mais emocionante da Olimpíada toda. E... Parece que você sente um alívio muito grande, né, de ter conquistado. Porque você está numa tensão muito grande, depois que você conquista, você fica mais aliviado. E... E a cena do pódio também, é um negócio impressionante, assim. Passa um filme na sua cabeça, de tudo que você viveu, as pessoas que te acompanharam. Acho que... Isso é o... É o principal, né. É um privilégio ter ele na categoria, né. É um cara que... O Teddy, ele evoluiu o nível da categoria. Acho que todos os atletas buscando ganhar dele se melhoraram. Todos estão treinando muito para tentar ganhar dele. É claro que eu penso nos outros adversários, mas ele é o meu principal adversário. É o único adversário da categoria que eu ainda não ganhei. Então, é aquela pedra no sapato que incomoda, mas ao mesmo tempo incentiva muito a treinar bastante e a me dedicar ao máximo para tentar ganhar dele. Eu acho que o feminino evoluiu muito, né. E... Os resultados dos mundiais, dos últimos mundiais, vêm provando isso. O masculino, ele está evoluindo também. A gente tem atletas novos na seleção que estão rodando bastante também. Eu acredito que para as Olimpíadas vai estar bem encaixado o nosso jogo. Os atletas vão estar bem preparados. E... Eu acho que serão 14 chances de medalhas. Todas as categorias muito homogêneas, com realmente bastante potencial de medalhar. Eu acho que é esse o trabalho que vem sendo feito. É... A confederação, junto com o comitê, vem trabalhando dessa maneira para deixar esses 14 atletas realmente a ponto de ganhar medalha, né. É o mais importante. Pode dar alguma categoria, pode dar errado, mas todos os atletas estarão nos Jogos Olímpicos com chance de medalha. Todo o lado pessoal e financeiro influencia no desempenho do atleta, né. E a Bolsa Podio, ela vem para tranquilizar o atleta. E o Bolsa Podio, ele está incluído no plano medalha, que é um plano que beneficia o atleta a fazer viagens, a compra de material. Então, se o atleta falar que não chegou na medalha olímpica por falta de estrutura, assim, é bem difícil, né. Agora, a gente tem o judô, principalmente, tem o dinheiro para viajar, tem todo esse suporte. E o dinheiro do plano medalha, do Bolsa Podio, vem para ajudar nesse sentido. Se eu quiser hoje pagar uma viagem de treinamento por minha conta, ou se eu tenho a preocupação da geladeira estar cheia lá, de eu ter as contas pagas, é porque o plano Bolsa Podio está me ajudando com isso. Vai ser a primeira experiência olímpica, eu acho que o brasileiro vai ter de vivenciar o esporte olímpico de perto, de poder torcer de perto. Eu acho que o brasileiro, ele é muito acolhedor e vai comparecer, vai torcer bastante. O Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, acho que todos os pessoal de fora aí estão ansiosos para ver como é que vai ser os jogos, como é que vai estar o Brasil, como é que vai estar o espírito olímpico dentro do Rio de Janeiro. E eu acho que o Brasil tem tudo para fazer um excelente Jogos Olímpicos e mostrar um bom resultado. Eu acho que tem tudo para atingir as metas de estar entre os dez melhores do mundo. Então é isso, o Brasil está com tudo para chegar bem nos Jogos Olímpicos e trazer bastante medalhas. Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos